Vou jogar com o aleatório, será que eu acho alguém que me conheça? Os caras todo dia pra juntar na live onde o fuck são mora Tive 20 mil likes ontem, garoto Eu já ia xingar, fuck Já ia xingar aqui falando Porra, quem é que tá gritando ali na calma? É só os aleatórios que tá aqui gritando Visão, bebia Eu vou marcar o que tem um bar Alô Tá me ouvindo? Fala Vamos cair aonde? Tá fazendo live, irmão? Tô Qual é teu canal? O que é esse DBS aí? B4K Mentira Verdade Caramba Procurei no Youtube Seis catelando vocês Vai, bora ser todos Qual é mesmo? B4K O que? Eu lembro pra ele Vocês tão indo pra onde, rapaziada? Eu tô 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 indo pra onde, rapaziada? Eu acho que sim, rapaz Obrigado vocês que estão mandando like, família Tamo no Rio de 19 Ah, os caras no alto tão, filho Acho, acho uma R Salve Deus Salve Deus Visão, meu cria Ai, o Deus aí, daqui a pouco bota pra quebrar o chat Rombão Deus é o rei do tramo Vou lá, se inscrever no seu canal depois Tamo é junto Por que eu tô deixando essa luta? Por que eu tô deixando essa luta? Eu não consigo ganhar like, isso é energia Giovanni, tu não consegue ganhar nada, já percebeu isso? É, moço Tu é o cara que trabalha pra cube e não entende a cube, mano É um É um É um Seu canal, né? P4K, Bia P4K, tá Virou fã já dos caras ou foi meu bando? Hum? Virou fã dos caras aí já O bando é meu fã, cara Tô pegando as irmãs dele Eita porra GPS Cache aqui tá trocando tiro aqui na clock Ele já pulou dando aquela rajada Pai, que são 14 anos, cara Calma aí 21 Tô jogando Tô jogando Doze Quê? Bate, tá jogando Doze Claro Coisa da persona Ai, ai, ai Outro Cache Não, doze não Não, doze não Doze não Eu tenho outro Quem vai patrocinar o rifle, seu outro vai comprar o panache Boa Obrigado, David, pelos likes! Cadê o DM? Cadê o DM? Vai, não, Rui. Não achou meu canal? Não achou meu canal? Impossível. Arthur procurou errado, então. Dá uma moral pro DM. B4K? Não, procurou errado, pô. Bota no YouTube, B4K. Tá, calma aí. Pô, o TK tá parando de correr sozinho, pô. Visão, Aleph. Obrigado pelos likes. Visão, falei. Ô Giovanni, a energia não sobe o crachado. Não é possível isso aqui, não. Aí, é KO. Falei, B4K? O quê? A energia não sobe o crachado. Eu falei, mano. Eu falei. Energia é coin, só. Energia é coin, mano. É só diamante que sobe o crachado. Quem falou isso? Foi o TH, né? Foi o TH, o TH é maluco. Vinícius aqui, ó. Ela já leva 21 minutos só. Oh, yeah. Ô, meu mano. Tem que jogar bem aí. Tá na live aí tua vida aí, mano. Vai passar vergonha na live. Ó o fute. Vocês são squad fixo, o Ruth? Agora nós estamos. Pode crer. Pode crer. Tô falando com meus amigos aqui da aleatória. Vai, 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 vai. Depois segue lá no YouTube. Uma série de 5k de inscritos. Tem gel aí, Ruth? Tô com dois. Tô com dois. O que, Bia? Tem de um canal. Vou lá se inscrever depois. Tamo junto, Bia, é nóis. Galera, alguém tem gel aí? Gel, 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 gel. Eu 10. Dá um em, dá um em, tô sem. Vamos pegar a família. Bora pegar 2k 200 lá, família. Vamos pegar 2k 200 lá, família. Vamos pegar 2k 200 lá, família. Calma aí, quem é? Que que é? 4 mil na live, família. Nossa rata, quem é? Caralho, cara aqui. 5k aqui ainda, família. Vamos gerar lá. Bateu 2k 200. Manda energia pro cara. Manda live lá. O Pires é uma das live mobile. Mais o quê? Tem mal de SMK aí. Olha o quadro dele vindo. Olha o quadro dele vindo lá embaixo. Tá vindo aqui, ó. Tá vindo aqui. Vamos embora, saco. Mas vamos que vamos lá, família. Fácil do outro. Tem 5 mil aqui, família. Mano, isso aqui é a ranqueada, velho? É. É. Puxei o boot que sei. Pelo Fácil do energia, eu dou like pro cara. Puxei. Ei, Tobina. Oiê. Micro, velho. Vou mutar, mano. Vai a ossa, velho. Ô, Rude. Aqui não tem nada, mano. Tem pistola de cura? Puxei. Ai, 600 já lá, hein, família. 2Kzinho, vamo que vamo. Bora pegar a gorita aqui, bora pegar a gorita. Tem caralho e a gorita aqui. Vou pegar a 2K dizendo que lá vou tratar a última personalizada. Vai, ó. Tô tão personalizado. O magico tá parado, eu acho. Não tem que ser. Vai, 2Kzinho. Vai, 2Kzinho. Vai, 2Kzinho. Vai, 2Kzinho. Vai, 2Kzinho. Let's go, família. Falta muito pouco. Falta muito pouco lá, família. Tem 4.500Kz aqui. Vai, 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 vai. Tem que não paga, vamos que vamos voltar muito pouco. Qual é, Bia? A Bia caiu, mano. É, mano, pra dungeon. Um K800 não, hein, família. Um K800, hein. Obrigado a ter NPI pelo like. Foda o colete, perdeu o colete. Explodiu, mano. Bom, explodiu. Gol 2K, Gol 2K, família. Falta muito gol. Eu confio em vocês, hein. Eu confio em vocês, hein. Obrigado pela pote, Ruben. Qual é a leva de vocês, rapaziada? Vocês são ouro, são bronze. Família, vamos que vamos 2K, 2K. Eu tô chegando no diamante 1. É, desculpa, família. Salveu a nossa. Nossa senhora, por isso que tá a sala meio fácil, velho. Eu acho que não é um zumbilhão, não. Tu já remete, já? Aham. Parabéns. É fácil, mano. Agora tá mais fácil ainda. Depois que tu pegar a primeira vez já era, velho. Vai pegar sempre. O ruim tá aí. Vai pegar a primeira vez. Vai ter a minha segunda temporada. Joga o telefone, né, vocês. O cara guarita. Vira falando do cara. 1.700. Qual foi, troca? Tem cara aqui dentro da fábrica também. Porra, como é que não caiu, rapaziada? Agora tu caiu, né, sua merda? Tem cara aqui dentro. Tu joga onde, mano? Vamos aí, vamos aí. Tô jogando por lá. Deixa ele. Ai, meu Deus. Eu vou morrer aqui. Valeu, Vinícius. Wow, montão aqui. Tem na frente. Vem, família. Id3,3,3,3. 10% 11% 11% 15% 15%. Suave, Vinícius. Pare de bater no lugar, mano. Tamo junto, Vinícius. Vai, obrigado. E tá aqui. Caralho meu, os caras entram sempre, filho. Então, o like pra você. Eu vou pindar sempre. e aí a mãe de ver que lá agora é a minha vitória energia e aí e aí agora e aí agora entrou a ss em e aí e aí o 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 Eita porra, vai, 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 os caras não tinham gel velho, olha os caras vindo aqui, olha lá, chute de pedra mano, já vi, já vi, já vi, já vi, já vi, no meu loot ali tem um lança, não tem na tua frente, não joga de lança, não joga de lança, não joga de lança. Vamos já pular o moreno, vai pra chota, cai no geral brasileiro. Caraca! Caraca! Ô fax, esse aleatório tá maluco comigo, fax. Que isso? Tá doido. Batei 16, fax. Líder lá, líder lá. Líder lá onde? Caô o que, Matheus? Com o cara. Ó, ó da árvore caindo, ó. Pega a visão, ó. Cuidado, Matheus pelo Lank. Guardado em lado pela Enix. Eita! 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 Tu joga pelo telefone mano? Não, pensei Caralho, combadão Rapaziada, acho que perdi Ouviram? Os dois tá lá ainda Gente, é uma legal Tô muito top cara, tô muito bom Respeita Caralho! Foi um prazer com você Tamo junto Sabe que a tropa é o bicho Respeita o legado da tropa Sabe que a tropa é o bicho Respeita o legado da tropa Sabe que a tropa é o bicho Respeita o legado da tropa Sabe que a tropa é o bicho Respeito o leitado